Olá, aqui é o Thiago Martins. Nesse vídeo aqui, eu quero mostrar pra vocês, vou dar algumas dicas aqui de como aproveitar melhor a Black Friday lá dos Estados Unidos, tá? Eu vou te passar quatro sites aqui, onde você pode garimpar as suas compras, garimpar as melhores ofertas pra você aproveitar. Lembrando que esse vídeo aqui tá sendo gravado no dia 22, no caso vai no ar amanhã, dia 23, e a promoção, as promoções começam a partir de sexta-feira, tá? Dia 23 pro dia 24, dia 24 pro dia 25. E só lembrando vocês que segunda-feira também tem o Cyber Monday, então é importante também você ficar ligado aí, que é a segunda-feira após o Black Friday, né? Que eles falam. E também tem muito desconto. Porque as lojas não conseguiram queimar na sexta-feira, eles vão queimar sábado, domingo e segunda, tá bom? Então vamos lá, eu vou te passar três sites e depois eu vou te dar um site ali que te devolve parte do dinheiro de volta, que é o Ebates e o Mr. Ebates, ok? Então vamos lá então, vamos pro vídeo. O primeiro site que eu vou indicar pra vocês é os Like Deals. Esse é um dos melhores sites, na minha opinião, tá? É um dos melhores sites pra mim, onde você consegue garimpar as melhores ofertas. O site é atualizado constantemente, isso também é bem legal. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui tem vários produtos, ó, que estão em promoções. E o site é atualizado constantemente, tá? De um em um minuto eu venho alguém aqui, coloca um produto, coloca uma promoção interessante, então isso acaba valendo muito a pena. Como você pode ver, o site... Todos os sites que eu vou te mostrar estão em inglês. Então é importante você verificar se você usa algum tradutor. No caso, se você usa o Google Chrome, você pode usar o tradutor do Google Chrome. Se você usa outro navegador, você pode procurar saber se ele tem um tradutor nativo ali pra ajudar vocês nessa forma de garimpar, tá bom? Então você escolhe um produto, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui tem uma lista com vários produtos. Como você pode ver, notebook, placa de vídeo, monitor, enfim. É bem simples você garimpar aqui, ó. Vou dar um exemplo pra você. Vamos dizer que você quer esse relógio fóssil. Você viu aqui, achou que ele tá em promoção. Ele tá saindo por 93 dólares. Você vai clicar nele, ó. Dá um clique. Ele vai abrir essa página aqui pra você, ó. Você vem aqui, ó. Ver. Oferta. Tá? Ele vai te jogar pra outra página. Aqui já mostra os produtos que estão em oferta. Tá vendo? Aqui, alguns estão saindo a 229. E outros aqui, ó. Tá saindo, ó. 93. Ó, 97. 104. Tem vários modelos aqui que você pode escolher. É basicamente isso que você precisa fazer. É só você escolher pelo produto. Você volta lá pro começo. Você pode escolher também por categoria. Aqui tem videogame, TV, computador, notebook, peça de... Enfim. Aqui, já atualizou. Entrou mais duas coisas aqui. Aqui tem um pokémon. E aqui tem um produto aqui que eu não sei o que é. Frigideira. Placa de vídeo. São de várias lojas, tá? New Egg, Amazon, Ebay. Várias lojas aqui que tiver em promoção, geralmente atualizado aqui. Só lembrando que nem todas as promoções dá pra gente aqui no Brasil aproveitar. Vou dar um exemplo pra você. Igual, por exemplo, esse celular. Esse celular aqui, no caso, tá no plano mensal de 5 dólares. Tá falando aqui, é 5 dólares por mês. Mas esse plano aqui é pela Sprint. No caso, é uma operadora lá nos Estados Unidos. Então, só pra ficar bem claro aqui, que nem tudo dá pra gente aproveitar. Mas a maioria dá, tá? Após você escolher o produto, você vai mandar pra um redirecionador de encomendas. Eu vou indicar pra você um aí, que é a Quintry. Tá? E vou deixar um cupom pra você de 10% de desconto aqui no vídeo. Eu vou deixar aí o cupom de 10% de desconto. Vou deixar o link também com o tutorial completo de como se cadastrar, como fazer a sua compra e mandar lá pra Quintry. Pra Quintry mandar diretamente pra você aqui no Brasil. Ok? Então, vamos lá. Próximo é a Black Friday. Tá no site? Black Friday.com Todos os sites eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Pra você poder clicar e analisar com calma. Aqui é a mesma coisa, ó. Mostra várias e várias lojas que vão entrar em promoção. Samsung, Amazon, enfim. Lenovo, Best Buy, enfim. Várias e várias lojas. Aqui também deixa vários resumos aqui, ó. Falando o que tá em promoção, o que não tá. Aqui em cima, você pode escolher também pela loja. Você pode procurar aqui também. E você vem aqui, ó. Black Friday Deals. Aqui você escolhe por categoria do produto. Vamos dizer que você quer computador. Você clica aqui, ó. Computador. Vai criar uma lista com vários tipos de computadores e as promoções. Vou dar um exemplo pra você. Aqui tá mostrando aqui, ó. Computador da HP, Elite Book. Que tá saindo por mil dólares, mil e poucos dólares. Tá saindo por 499. Como é que você faz? Você tem duas opções. Você pode se cadastrar no site e pedir pra ele te notificar com alguma promoção. Ou você pode vir aqui e comprar agora. Vai abrir a página com o produto. Como você pode ver aqui. Acabou de abrir aqui, ó. O produto. E os sites dessas lojas são confiáveis, tá? Então, você pode comprar sem medo. Como eu disse. Você vai comprar, mandar pro endereço lá nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, você vai mandar pro Brasil. Aqui tá mostrando aqui, ó. Esse notebook aqui. Ele vira um tablet, enfim. Faz várias coisas aqui. Tá saindo na promoção. E também você pode escolher. Deixa eu escolher outro aqui. Câmera digital. É a mesma coisa aqui. Você vai escolher, ó. Canon. Aqui tem outra Canon aqui. Você pode escolher aqui também, ó. Pelo lado aqui, você pode colocar. Do menor para o maior. Ali filtra. Ele faz um filtro do menor preço para o maior preço. Aqui tem os tripé. Tem lente. Tem várias coisas também que você pode ir limpando, tá? Com calma. Próximo site que eu vou te passar. É esse aqui, ó. É o bfeads.net. É um site muito bom também. Excelente. Aqui você pode procurar. Aqui já tem um campo aqui em cima que você pode procurar pela loja. Você pode procurar pelo produto que você deseja. Isso também é importante. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Aqui é a última atualização deles, ó. Aqui eles colocaram várias lojas que estão participando. Que vão... Que estão participando e vão participar, tá? Da sexta-feira de promoções aí dessa queima de estoque. Tá bom? Mas o negócio que eu acho interessante nesse site aqui é mais abaixo, ó. Aqui eles colocam uma lista com mais ou menos alguns tópicos interessantes. Aqui são as promoções quentes de hoje, que tá mostrando, ó. É Apple Watch. Philips. Aqui eu não sei o que é isso aqui. E também tem as promoções de loja. As promoções de loja são interessantes. Nem sempre vai dar pra você verificar todas as lojas. Lá no meu site eu fiz... Eu coloquei um artigo pra você de pré-Black Friday, tá? Como se preparar. Lá eu indiquei pra vocês sempre analisar, separar algumas lojas pra você pesquisar. E também indiquei você separar alguns produtos, pra você poder fazer suas compras com mais segurança e poder aproveitar melhor a oferta. Se você tentar acompanhar todas as promoções, não vai dar tempo, não vai dar conta, porque o estoque é limitado. Entendeu? Aqui eles colocam todas as lojas e os cupons de desconto. Aqui, ó. Macy's. Tá saindo aqui, ó. Cupom Hurry. 20%. Leves. Cupom de 40%. Gap. Cupom de 50%. Tá vendo aqui, ó. Aqui também tem várias outras lojas aqui. Aqui explica direitinho quais são as promoções. Aqui mostra o cupom. Esse aqui, ó. Tá com cupom de 15%. Que é esse cupom aqui, ó. Em negrito. Aqui embaixo. Também é separado por categoria. Aqui tá mostrando as TVs. Aqui tá mostrando quais são as promoções. Computador. Laptop. E peças. Aqui tem algumas coisas na New Age. De 1 Tera. Cinquenta e três dólares. Tablet. Apple. Enfim. Então, várias marcas. Eletrônicos. Aqui, casa e jardim. Beleza. Aqui também tem, ó. Videogame. Pra quem gosta. Aqui tem vários jogos. Controle. PS4. Aqui, ó. PS4 Slim. Tá saindo a R$199. PS4 Pro. Tá saindo a R$399. Com mais Star Wars. E Final Fantasy. Isso aqui é lá na New Age. Aqui mostra também, ó. Brinquedos e filmes. Outros produtos. E aqui os que estão fora de estoque. Então, essas três são as mais recomendáveis pra você pesquisar e garimpar os melhores preços. Eu vou dar mais uma dica pra você aqui. Que é os cashback. Tá. Que é o Ebates. Como você pode ver aqui, ó. O Ebates te devolve parte do seu pagamento. Aqui mostra várias lojas, ó. E ela te devolve parte do seu pagamento. Vou dar um exemplo pra você. Vamos dizer que você queira comprar a Macy's. Além de você comprar com desconto, ela devolve ainda 10% do valor da sua compra. Então, é bem importante você fazer um cadastro. Eu vou deixar o link abaixo da descrição do vídeo. Você cria seu cadastro. E você pode usar o Ebates pra ganhar desconto em várias lojas, tá? E aqui pra baixo mostra. Aqui também tem as Black Friday, tá? Aqui mostra a Ralph Lauren, Samsung. Aqui também tem várias formas de você garimpar promoções. Aqui a Dell, que tá com promoção. Aqui tem várias marcas. Se você tiver dúvida, você pode vir aqui e digitar o nome da loja que você quer ou o nome do produto. Isso também pode ser bem útil, tá? E o Ebates também tem uma extensão que você pode instalar no Google Chrome. E você pode usar de forma automática. Isso também é muito bom, ok? Próximo site, Mr. Ebates. É a mesma coisa que o Ebates. A diferença é que uma loja pode te dar mais cashback do que outra. Vou dar um exemplo. O Ebates pode te dar 10% na Nike e o Mr. Ebates 8%. Então é importante você avaliar nas duas e ver qual que vai te dar mais dinheiro de volta, tá? Aí você avalia. Essa aqui tá pagando mais, então você usa ela. A outra tá pagando menos, então você não usa. Ah, nesse site essa tá pagando mais. Então isso é importante você ficar bem atento, ok? E como eu prometi, eu ia ensinar vocês a como fazer um cadastro lá na Quintry, que essa é a forma que você vai usar pra você comprar dos Estados Unidos, mandar pro redirecionador de encomenda e enviar diretamente para o Brasil. Aqui na Quintry, o que a gente vai fazer? A gente vai clicar em abrir uma conta, você vai preencher o seu endereço de e-mail corretamente, tá? Você preenche o seu endereço corretamente e coloca receber meu endereço. Automaticamente você já vai receber o endereço lá nos Estados Unidos. Após isso, você vai simplesmente entrar na loja que você deseja comprar e vai enviar diretamente para a Quintry. Eu vou deixar um tutorial completo, passo a passo de como preencher o endereço e ainda vou te dar 10% de desconto. A Quintry me deu um cupom que você pode usar. Até quando? Eu não sei, tá? Eu sei que você pode usar. Você vai ter 10% de desconto. O cupom, por enquanto, tá funcionando, tá? Você pode usar sem problema. Se você já tem conta, você pode usar também. Eu vou deixar o cupom aí na descrição do vídeo e vou deixar aqui na tela também o cupom. Você coloca o cupom lá, você vai ser 10% de desconto quando for enviar esse produto no Brasil. 10% lá no frete, ok? Eu vou deixar os links na descrição do vídeo para você aproveitar passo a passo cada site. E vou deixar o tutorial completo de compra, tá bom? Então foi isso. Eu espero que você tenha gostado desses sites. Espero que tenha te ajudado. Aproveite bem e analise com calma todas as promoções. Eu não quero que você se endivide, tá? Eu quero que você garimpe os melhores preços. Se não der para você comprar hoje, não se preocupa. Espera mais um tempo, junta mais dinheiro e compra com o melhor desconto. Dá seu gostei se você gostou. Deixa seu comentário, qualquer dúvida aí. Eu tento responder no máximo que eu puder. Então foi isso. Um forte abraço e boa Black Friday. Valeu, tamo junto.